É extremamente necessário que nós honremos o nosso chamado e Paulo sabe disso, por isso ele mesmo implora aos irmãos que façam isso. Eu vejo essa parte da carta, eu penso que Paulo está num momento de muita emoção quando escreve isso aqui. Porque ele diz aqui que ele roga, e um pouquinho antes, se vocês virem, lerem depois em casa, vocês vão perceber que Paulo está orando pela igreja, de joelhos, pedindo para Deus ter misericórdia e encher estes homens que estão na igreja. Este mesmo Paulo, nessa carta e em outras, ele mostra que ele se preocupa com a igreja de uma maneira muito intensa. E isso porque ele entende que a igreja é o corpo de Cristo e tem de viver da maneira que Deus deseja. Agora, meus irmãos, Paulo nos exorta a vivermos de uma maneira digna do nosso chamado. E nós precisamos fazer isso. Eu fico aqui sempre pensando na figura de um soldado do exército. Quando um soldado é chamado para o exército e ele é regimentado e ele passa a fazer parte daquela corporação, daquele exército, é interessante porque os bons soldados, aonde eles estiverem, eles são soldados. É muito interessante isso. Aonde eles estiverem, eles agem como soldados, eles agem como militares, eles agem como pessoas que pertencem àquela corporação. Em todo local que você ver essa pessoa, ele vai, de alguma maneira, transparecer que ele é um militar, que ele é um soldado. Nas Olimpíadas, nós temos vários atletas brasileiros que são treinados pelo exército. E eles têm essa condição de treinamento justamente porque o exército permite isso. E aí, durante as Olimpíadas, muitos destes atletas ganham algumas medalhas. E muitas vezes, estes atletas, então, na hora da medalha, eles fazem aquilo que um soldado faz, eles batem a continência deles. Foi interessante porque a Olimpíada passada ou a retrasada teve até um bafafá a respeito disso, pessoas falando que não podia bater continência. Mas eu fico pensando, um soldado é um soldado. Ele é do exército. Aonde ele estiver, ele vai fazer isso. Ele vai honrar a farda dele. Ele vai honrar o fato de que ele faz parte daquele grupo. E, meus irmãos, nós, como cristãos, fomos chamados também para fazer parte de um grupo. Fomos chamados e arregimentados, não por alguém humano, mas pelo próprio Deus, para fazermos parte do corpo dele. E se nós fomos chamados, arregimentados para isso, que nós honremos o nosso chamado. E aí 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 E aí